Pessoal, vamos mudar de assunto agora. O produtor Amaury Takishima, de 53 anos, era morador de Marialva, morreu ao escorregar e cair dentro de um tanque de criação de tilápias. Olha só a gravidade desse caso. Era já um produtor experiente, teria escorregado na hora de chegar próximo do tanque, o tanque fica com uma lona por cima. Ele fica embaixo dessa lona, tentando sair de acordo com o Corpo de Bombeiros, mas não consegue. Os detalhes na reportagem. Amaury Takishiro, de 53 anos, desapareceu no sítio que tem em Marialva, no fim da tarde. Uma das filhas deu falta do pai e pediu para um funcionário olhar no tanque de criação de tilápias. O homem notou um escorregão na lona e avisou o pedreiro que está trabalhando na propriedade rural. Comunicou ao meu primo, que estava trabalhando na casa dele, na casa do caseiro, na verdade. Ele subiu aqui para dar uma olhada e achou o saco de ração dos peixes e tinha uma marca de escorregão na lona. Ele entrou em choque e me ligou, eu vim, aí arrudei a represa ali e acabei achando o celular dele e entreguei para a irmã dele, no caso. O Corpo de Bombeiros foi acionado e começaram as buscas no tanque. Dois mergulhadores se prepararam e desceram. Os bombeiros desceram, verificaram que realmente é bastante escorregadio aqui, é uma represa artificial de criação de peixes. A princípio ele estava tratando os peixes ali, provavelmente sofreu um escorregão, não conseguiu retornar. Não sei se os senhores conseguiram gravar. Os bombeiros para sair ali tiveram que precisar ter um apoio com corde, puxar, é bastante liso, bastante escorregadio. Foi um mergulho muito rápido, durou menos que um minuto. O produtor rural acaba de ser encontrado morto aqui no tanque de criação de tilápias. De maneira geral, nós não fazemos busca à noite por uma questão de protocolo de segurança, mas aqui como é um ambiente controlado, a gente pôde fazer essa busca. Infelizmente, comprovado, já no primeiro mergulho, o óbito no local já estava bem na beirada, infelizmente, o senhor ali. Tanques de peixes são revestidos por lonas especiais. Com o passar do tempo, a água cria um lodo no fundo e deixa tudo muito liso. A suspeita é que o homem caiu, tentou se agarrar em algo e não conseguiu. A partir do momento que você caiu ali, se não sabe nadar, infelizmente, não tem como você voltar ali. É bastante liso, é bastante escorregadio. O próprio lodo que se forma da questão da água ali deixa ainda mais escorregadio. Foi encontrado um celular dele próximo ali, talvez no desespero, chegou a jogar o celular. Infelizmente, não houve o que possa ter sido feito por parte do Corpo de Bombeiros. Devido ao horário em que foi feito, a gente, na verdade, nem sabe qual foi o horário que, de fato, aconteceu o acidente. Não tem nenhuma testemunha ocular. Então, infelizmente, a gente veio mais para a localização do corpo. E que fatalidade, não é? Ele era já acostumado a lidar com isso, era produtor de bastante tempo, não era alguém que estava passando por ali, não conhecia o mecanismo, não conhecia como é que funcionava o tanque, não sabia que tinha lona. Foi uma fatalidade mesmo. Como disse o Corpo de Bombeiros, uma fatalidade, estava passando por ali, escorregou na lona, talvez foi checar alguma coisa durante a noite, foi verificar se a lona tinha caído, algo nesse sentido. e escorregou, infelizmente, por conta de uma fatalidade, perdeu a vida. 13 e 26, os nossos sentimentos, mais uma vez, aqui, à família.